28 de julho de 2019, Aidi do Volga, Algalope, cavalo maravilhoso, puro sangue lusitano, castrado, 164, cavalo bacana, pai do Mangalaga, pai do Campolina, cavalo de 7, 8 anos, lindo para você usar na sua cavalgada. Algalope, Aidi do Volga, cavalo com registro, puro sangue lusitano, à venda aqui na Cudelaria Aguilar, cavalo de filme, de princesa, rei e rainha.